Ritmo que contagia, você vai gostar também As menina na frente vem, e os menino atrás Vai e vem, e 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 é pra frente, é pra trás É tipo fazer neném, todo mundo tá dançando o facinho do Vai e vem, e 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 esse baile tá lotado Mulher, sarra em mim também, vamos lá pra minha treta pra fazer o Vai e vem, e vai e vem, e vai e vem, e vai e vem, e vem, e vem, e vem, e vem novinha rebolando Que essa noite e hoje vai, vai, vem, vem, vai, vai, vem, vem, vai, vai, vem, vem, vai Todo mundo no vai, vem Ritmo que contagia, você vai gostar também As menina na frente vem e os menino atrás Vai, vem, vem, vai, 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 vem, é pra frente, é pra trás É tipo fazer neném, todo mundo tá dançando o passinho do Vai, vem, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, esse baile tá lotado Mulher sarra em mim também, vamos lá pra minha teta pra fazer o Vai e vem, vai e vem, vem novinha, rebolando que essa noite hoje vai Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vai, 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 vai Vem, 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 vem